Daí, eu te respondo essa pergunta te falando de maneira que eu acho que tudo tem a vontade de Deus, em primeiro lugar, a vontade de Deus, quando você põe Deus na frente, as coisas acontecem. A minha trajetória política começou lá em meados de 2004, quando aceitei um convite para ser candidato a vereador naquela oportunidade. Ou seja, são 20 anos já. Já tem 20 anos atrás, então tem uma história, não inventamos esse negócio agora de ser pré-candidato, de poder colocar o nome à disposição. E naquele processo ainda muito novo, tinha 23 para 24 anos, aceitei aquele desafio e coloquei meu nome à disposição e fui muito feliz, fui o vereador naquela oportunidade, fui o vereador mais votado naquele momento. Isso foi muito gratificante, até porque eu era o mais novo ali da turma e fui bem votado. Eu não fiz um trabalho de preparação, não tinha toda uma preparação para poder disputar aquelas eleições naquela época, ainda não tinha uma experiência no meio político, mas foi muito bom, as pessoas de Panamá demonstrou essa confiança na minha pessoa. E, posteriormente, também fui eleito presidente da Câmara, no bienio 2007 e 2008. Foi um outro desafio, a qual é uma responsabilidade bem maior. Você ser vereador já é uma responsabilidade, você ser presidente da Câmara aumenta muito essa responsabilidade também. Tivemos oportunidade também de deixar alguma coisinha lá na Câmara, fazer algo pelo Legislativo também naquele momento. E, depois, recebi um convite para a gente candidatar a vice-prefeito naquela oportunidade, salvo engano, meados de 2008, por aí assim. E fui feliz também, ganhamos as eleições e fui vice-prefeito por dois mandatos em Panamá, onde passei a gostar um pouco da política, até porque ando na cidade e vejo meu nome em várias placas ainda daquela época. A gente pôde inaugurar muitas coisas. Eu era o elo de ligação da base do atual prefeito na época com o governador. Eu era da base governista, então a gente tinha uma ligação muito boa para a gente conseguir agariar recursos para o município de Panamá naquele momento. Tanto tinha o deputado Álvaro, o ex-deputado Álvaro, que também era um parceiro, que até recentemente era o representante oficial de Panamá, que conseguia muito recurso junto ao Estado, estava sempre pleiteando algo para o Panamá. E aí a gente, como tinha uma ligação, e temos até hoje, a gente conseguiu muita coisa para o Panamá. Então, te respondendo essa pergunta, essa política já vem de algum tempo, tem 20 anos atrás que a gente caminha. E depois, quando terminei a gestão de vice-prefeito, eu tinha até a oportunidade de ser o candidato naquela época. Mas aí é onde que eu te falo, que tudo é o momento de Deus. Aquele momento não era o meu momento ainda, era um momento que a gente tinha um compromisso com a cooperativa, com a Cooperpan, eu tinha outras questões particulares, e foi onde a gente apoiou o atual prefeito, que é o Zé Willian, que fui muito feliz, acho que não teve uma escolha melhor do que nós escolhemos o Zé Willian naquele momento, que está no seu segundo mandato, mas fazendo uma gestão com muita seriedade, com muita responsabilidade. Hoje eu falo que é um dos prefeitos que já passou por Panamá mais bem avaliados, com a rejeição baixa, a saúde muito bem avaliada, a cidade em si, a limpeza da cidade, o pagamento Zé, é muito rigoroso com isso. Então a gente fez a escolha certa, e agora acho que o meu momento chegou de a gente colocar nosso nome à disposição para essa batalha.